Olá galerinha, eu sou o Pedro do canal Pedro em Família e hoje eu vou apresentar para vocês uma campanha que está rolando. O país que eu quero. Sim, eu tenho quatro anos, mas eu vejo muitas coisas erradas. Quem disse que eu não vejo? Primeiro, desejo mais amor no coração de todos. Com amor aprendi que a gente é capaz de ajudar e fazer que é certo. Então, mais amor por favor. Depois, eu não queria que ninguém passasse fome. Deve ser muito ruim. Como eu estou com aquela fominha, me dá um vazio, mas eu logo como. Como será que um eixo que não come? Fico triste. Espirando a TV do papai, ouço os barulhos e vejo o pavor que ele fica. Me dá medo. Eu não quero ter medo. Precisamos de proteção, segurança, ele diz. Como eu vou sair de casa com esse medo? Estão bem? Vejo filhos nos hospitais. Posso ser pequeno, mas sei que sem saúde ninguém vive. Por isso quero saúde para a nossa gente. Então não se esqueça. Quero amor, nada de fome, mas segurança e saúde para todos nós. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!